Bom dia, saudações corintianas, sejam muito bem-vindos ao veículo de comunicação e identidade corintiana, claro, pra bater um papo, falar de coringão, falar de amistoso com características emocionantes, falar de Fagner, falar de Romero, falar da volta de Paulinho, aliás a gente tem um vídeo pra mostrar do Paulinho, quem guarda tem, já dizia minha avó, de algo que a gente conversou com ele lá no Diego Armando Maradona, argentino júnior versus esporte clube Corinthians Paulista na data magna da lesão de Paulinho, e aí tudo que ele passou na cabeça, o que que ele falou, e tô dizendo isso porque ele retorna aos gramados, retornou ontem frente ao Londrina na vitória em Cascavel. Vamos falar um pouquinho do Bidu, falar um pouquinho do Mateuzinho, falar um pouquinho da coletiva sobre o que diz Antônio Oliveira, vamos falar das informações que nós obtivemos, hoje tem reunião pra negociação de jogador no Corinthians, e não é quem chega, é quem estende contrato já, tá? Vamos falar sobre isso também, vamos falar, claro, sobre o jogo na Nel Kimi Kare. Então, vou rodar a vinheta e, claro, bater um papo com o torcedor corintiano e as opiniões e tudo que vocês trazem por aqui, já aproveita e deixa aquele likezão, vamos rodar a vinheta mais bonita que o Corinthians já viu, falando de futebol corintiano, de esporte corintiano, falando de arquibancada. Au revoir. Se embora, antes de mais nada, agradecer quem fortalece o veículo de comunicação e identidade corintiana, quem joga junto, quem é brabo com nós e pro Esportiva Betis, recebe no Pix, paga no Pix, paga não, investe no Pix, jogar junto é muito mais emoção, vou com esse aqui que é bonitinho, porque esse tem um QR Code aqui em cima, pra vocês fortalecerem o veículo de comunicação em DC, faz o cadastro. Ontem, deu pra tirar um qualquer, né, não? Primeiro tempo meio ruimzinho, falei, nossa senhor, meu dinheirinho de céu. Aí não, aí deu tudo certo, graças a Deus. O Corinthians ajudou nós e o Romero. Romero, pra calar a boca de quem acha que Messi é maior, chupa. Sem empolgação aqui, futebol verdade sempre. Maior de 18 anos, né? E claro, apostar pra quem acha válido e sempre pra quem tem um qualquer sobrando, né? Não vai nem apostar o armoço, que senão você pode ganhar a janta, como pode ficar sem o armoço, porque é assim que é e nós é justo aqui. E a Esportiva Betis é parceira e sabe que nós é justo aqui, por isso que nós desenrola a vida toda por aqui, entendeu? Mas se for fazer uma aposta, a casa é essa, Esportiva Betis, fechou? E like pra 270 fiéis torcedores já na live da identidade corintiana, pós vitória do Corinthians e pós é locação, pós visita a Neoquímica Arena, pós quebra de recorde no ano, né? Estão com calma também, né? Estão emocionados, né? Tem muito brasileiro que vai pra Disney também, entendeu? Vai caravana pra Disney, vai Romaria pra Aparecer do Norte, entendeu? Então eu entendo que vocês também estão emocionados por conhecer o maior e melhor estádio do universo, que vocês sensibilizaram em estar no lugar mais bonito que o mundo fez, que a Neoquímica Arena, então entenda essa comoção aí da torcida do Sardini e tudo mais. Eu um dia vou pra Disney, vou tirar uma foto lá também, entendeu? Mas eu compreendo, eu compreendo, acho muito legal e tirando até o like da tela, acho que é válido aqui uma menção. Eu tinha ainda, por ser velho ranzinho, já tenho, ainda acho que terei, porque vamos conversar ainda sobre as questões das finais do Campeonato Paulista e hora a hora a gente pode ter as imagens de ontem novamente na Neoquímica Arena, não acho que a gente não corre esse risco de termos uma final na Neoquímica Arena, ainda mais se o Novo Horizontino fizer uma surpresinha aí, talvez até os dois jogos possa acontecer na Neoquímica Arena. Mas caso passe o Átomo Green, pode ser que seja a torcida única e, portanto, e aí sim, pode ser que o número de capacidade da Neoquímica Arena seja um número considerável dos Sardinhas, porque você não teria divisão como teve com o Red Bull Bragantino. Ainda não saiu o Bordeiro, ainda não temos os cálculos via oficial Federação Paulista de Futebol. Mas a gente vai informando, o Vigliote está online e está apurando e está aguardando tudo aí. Daqui a pouquinho tem matéria da IDC falando sobre direito de transmissão para o ano 25, 26, 27, 28, 29. Lembra que a gente trouxe algumas coisas? Ô Vigli, tenta encontrar para a gente qual foi os pontos, o ponto de bop ontem da ESPN na transmissão do Corinthians e os pontos de bop ontem do... de quem fez a transmissão do Santos e Red Bull. Vamos ver qual foi a diferença disso, vê se você encontra oficialmente a pontuação de bop que diz muito sobre o grupo Disney. Guarda isso na cabeça dos seis, tá? Guarda isso na cabeça de vocês. Certo? Então deixa o likezão aí pra gente e se embora dá bom dia pra quem fortalece o veículo de comunicação IDC. Vamos ver se medalha de ouro mudou. Mudou é nada! Like dado, bom dia, Manfito, Vigliote, Rogerinho, saudações, família IDC, diz o Valentim. Tá difícil o jogo chamar o Romero que ele reserva. Vai, Corimpo? É, tá difícil. Corintiano em pauta. Bom dia, pessoal da bancada aí, galera. Eu acho que vai ter punição para o Santos. Bom dia, IDC. Vocês viram alguma evolução do time? Eu não. Me too. Não, né, rapaziada? Primeiro tempo muito aquém, mas vamos falar, dar um salve por aqui. Depois a gente vai entrar singular ao jogo de Cascavel, singular à locação da Neokinica Arena. Mandar um salve pro Ney Bonfim, pro Tadeu Gomes, pro Thiago, que também tá aqui no formato em pé aqui do YouTube, que nós também estamos, pro João Carlos. Manda um salve pra... Ah, mano, mas que babaca, mano. Que bobinho esse menino, mano. Tá, segue aí. E pro Kemper também, Alves, bom dia. Bom dia a todos aqui e bom dia a todos por aqui também. Vamos embora. Salve DC, diz o Paulo. Cristiano Romero. Nós desdenha do... Nós vírgula, né, cara? Mas nós estamos encaixando um time sem ele. E ele volta mais uma vez a nos dar na ponta do queixo e falar, ora, ora, meninos. Não esqueça de mim. Pois é, mano. Pois é. Manfio, perguntei de manhã no Universo, vão renovar com o Cristiano Romero? Cara, ainda não tenho isso. É do Fagner, do Cássio... O Romero também, Vigliote? Você sabe de cor aí se o Romero também é o último ano? Se souber, vem pra tela. Dá bom dia ao LSPEC, youtuber, e nos informe. Romerão da Massa também é o último ano de rabisco? Vamos lá, Manfio. Romero é, sim, o último ano de contrato. Ele chegou ao Corinthians ano passado com um contrato de dois anos, 23. E agora, 24, 31 de dezembro de 24, encerra seu vínculo. Olha meu coração. Olha meu coração. Olha aí. Aguenta aí, mano. Aguenta aí. Bera um pouco aí. Pede aí pro Giovanni e o Mosquito segurarem um pouco. Que nós ainda temos o Romero pra voar ainda, mano. Fica devagar, já com calma. Bom dia, seus Romero, diz o assessorando. E o Silvio manda bom dia, Manfito e equipe. Bom dia, galera. Ainda tem gente que critica o Romero. Vai entender. Vai entender. E os sardinhas se vangloriaram de colocar 44 mil em um jogo. Colocamos mais de 40 mil em vários jogos. Patéticos. O cara não é nem patético. Assim que chegar a 500 torcedores, por isso compartilha a live aí. Que a gente tem relatos de como foi o ambiente ontem na Neoquímica Arena. Tem até um vídeo que a gente publicou que tá viralizando aí também. Que não é nosso o vídeo. Eu não sei de quem é. Por isso que eu não dei os créditos. Perdão. Que isso foi uma brincadeira de o que tá sendo encontrado no pós-jogo na Neoquímica Arena. É um vídeo que você encontra no TikTok da Identidade Corintiana. E eu acho que no shorts também do YouTube. Tá. Ó, um salve pra Odessa aqui no YouTube também pedindo um salve. O Bidu, hein, mano. Kaká, Bidu, Romero, Mateuzinho. Tem que ser titular. Pra isso tem que sair quem pro Kaká ser titular. Aí fica mais difícil. O Bidu não tá difícil, é o Hugo. O Romero sai quem? O Yuri? Ou põe o Yuri de 9 e sai o Pedro Raul? E o Mateuzinho, tchau, Fagner. Eu vou segurar a emoção do senhor Fagner, mas vou falar do senhor, viu, senhor Fagner? Porque o senhor é tipo um... Button. Eu até escrevi isso no Twitter. Como é que é o personagem do... Benjamin Button. Benjamin Button. Pra quem viu o filme, é o filme que o cara começa velho e termina novo. Eu já comecei a falar, vou falar também já. O Fagner parece o Benjamin Button do futebol, né? Não parece? Parece que ele é... Cada vez que o tempo passa, ele é mais imaturo. É mais juvenil. As atitudes dele são as mais infantis. Ao invés dele tirar o cara do jogo, ao invés dele... O cara do Londrina... Tira um ala da seleção, um ala do Corinthians, um ala do tamanho do Fagner. O cara sapateia no cérebro dele, aluga um caminhão na cabeça dele. Você olha pro Fagner e fala, caramba, que jogador maduro, né? Ora melhor fisicamente, ora nem tanto. Pô, mas ninguém... É inegociável falar que o Fagner é um bom jogador, que teve melhores momentos, outros nem tanto. Mas que sabe jogar uma bola naquela posição. Mas como gosta de sofrer e como é fácil tirar o Fagner do cérebro. E cada vez mais. Sabe o que parece do Fagner? Eu tive sentimento ontem. Parece que o Fagner tá de saco cheio do que faz. Eu falo, ah, de novo um cara vindo aqui marcar eu? Ah, nossa, um passe na frente ela vai ter que correr de novo, eu vou ter que correr. Ai, caramba. Parece que ele não aguenta mais fazer o que faz. Sabe fazer, é bom no que faz. Já foi melhor. Tem um caminhão, se estiver bem fisicamente, pra jogar. Mas parece exausto, exaurido de fazer o que faz. O cara passa por ele e fala assim, ô, cê é bobo, hein? Pronto. Perdeu a cabeça. Não é uma vez. Não é singular. Não é singular. Não é singular. Vale estender a comunicação ao Antônio Oliveira. Mais um cartão amarelo por reclamação. O Tuninho. Cê já foi suspenso de jogo no campeonato paulista. Ontem o Cemi tomou um cartão amarelo de novo, Tuninho. Porra, Tuninho. Aí você... É legal ver você de forma visceral na beira do gramado. Mas... Deixa a loucura pra nóis, né, mano? Nói, torcedor. Aí nóis fica louco. Você tem que ter um limite, porque senão você prejudica o seu trabalho e, portanto, o Corinthians. Não acha isso? Cê não acha que a tua ausência, em determinado momento, no ofício do trabalho, à beira do gramado, possa complicar? Cê não acha que você, como comandante técnico, portanto, um cara de juízo, de gestão, de condução de grupo, ao tomar amarelo, você demonstra dentro do campo que você tá muito além do que se deve tá? Você é ponto de referência, Tuninho. Você é ponto de referência. Dá pra amadurecer nisso também, né? Dá pra amadurecer também, né? Pra ficar bom é melhor ainda. Pra ficar melhor ainda. Bom dia, Tatiane. Saudações. Paulão, manda bora seus oreú. Tá atrasadinho, hein, man? Fovigliote. Bom dia, bando de Benjamin Button, igual o Fagner. Pois é, mano. E o Jô Maza manda por aqui, ó. Eu não vi nada de animador no jogo de ontem. Ainda aguardo com muita cautela. Jô, eu também acho que o primeiro tempo, chatão, tá? Bem aquém do que a gente esperava por esse tempo todo de trabalho. Segundo tempo pelas expulsões, pela abertura de espaço, muita substituição. Dá pra se contar outra história, mas sem grandes alicerces. Nossa, Corinthians fez uma vitória inesquecível. Longe disso, mas assim, mas muito longe disso. Estamos com calma aí, né? Mas vencemos. Tem dia que não se joga bem e vence. E como disse o próprio Antônio de Coletiva, é bom vencer mesmo quando não se joga bem. E sempre é ruim perder mesmo quando joga bom. Joga muito bem. Romeritor Monstro. Bom dia, Manfio. E aqui o Fábio diz, Manfio, até que ponto você acha que com esse futebol apresentado ontem contra um time da Série C, vamos ter um BR sem susto? Ou vamos reviver o ano passado? Acho que eu não tenho essa resposta e acho que ninguém tem. Porque não dá pra pegar o jogo de ontem como parâmetro absoluto pra uma sequência de ano. Mas soma-se no denominador final da equação que a gente ficou ressabiado depois de tanto tempo de trabalho jogando contra um clube da Série C. Numa casa corintiana. O estádio de Cascavel ontem era corintiano. Então você não tinha diversidade de local, você era o Corinthians versus o Londrina da Série C. E claro que isso sustenta algumas dúvidas. Sem desrespeito algum. A gente tem que ser honesto que desrespeita algumas várias dúvidas. Mas temos pontos positivos. O Mateuzinho é um ponto positivo. O Bidon ainda não foi o Bidon contra o São Bernardo, mas manteve o seu padrão ali. Bom, ganhando mais cancha. O Wesley, pra mim, ponto negativo. O Wesley não foi o grande Wesley. Acho que o sistema ofensivo, como no todo, não foi o grande sistema ofensivo. O Kaká. Vamos devagar, mas também não quer dizer que acabou a vida. nossa, que errado. Ainda há de se aguardar. E vamos aguardar. E a TNT confirmou que a final do Paulista será na Neoquímica Arena. Eu ainda não tenho oficialmente a confirmação. Eu tenho uma ideia por que possa ser lá. Vamos ler do Laudira, que sempre tá com a gente. Bom dia, Manfio. Vigliotti e Rogerinho. Vai, Timão. Hoje e sempre. O like 98 já deve ter pelo menos 250. Diz aí pra nós, Vigli. Manfio ficou preocupado com o time. Ficou 15 dias treinando e mudou nada no primeiro tempo. Também fico, cara. Também fico. Deixaram bengalas e dentaduras na Neoquímica Arena. Não fala, Fiel, por aqui. Ou fala, informação, tá? Eu vi o teu vídeo que você marcou a gente sobre aquele espaço na Neoquímica Arena onde o setor norte tava dividido metade da lata de sardinha e a outra metade não tinha lata de sardinha. Aquilo foi no começo do jogo. Depois ele foi completo, tá? Depois ele foi completo. Então, tá bom? Então, claro que a gente pode, por motivos de brincadeira, sacanear. Mas por informação, sim. Quando apitou o início do jogo o setor norte da organizada, eles estavam comprimidos na metade do setor norte. Depois as coisas aconteceram naturalmente e chegaram mais torcedores. Diga, Vigliotti. Até pra passar um relato sobre isso, Manfio. Até 35 minutos da primeira etapa ainda tinha torcedores do Santos chegando ali ao setor norte, tá? Quando tava fechando os portões, fechando as operações da catraca ali, a polícia militar já chegavam torcedores por ali. Inclusive, teve questões de torcida do Santos ficando lá do lado de fora, indo com bandeiras de mastro que estão proibidas, mas isso ocorreu. Temos imagens, temos tudo. Fechado. Valeu, Vigli. Gostei do segundo tempo do Romero, do Paulinho e do Romero. A gente vai falar singularmente desses jogadores, tá? A gente vai falar... Eu já falei um pouco do Fausto, eu não vou me estender do Fausto. Olha o ato falho aonde é que se encontra. Fausto e Fagner. Jesus. Então, vamos um pouco com calma, a gente já vai entrar aqui no debate e nos temas. Manfio, será que teremos o novo Fred Eusébio Rincon no Corinthians? O Paulinho? Pô, eu não vejo o Paulinho, o Fred Eusébio Rincon. Lembrando que o Rincon jogou a primeira Copa do Mundo pela Colômbia como o segundo atacante, né? E o Luxemburgo trouxe ele pra ser um segundo volante. Às vezes, dobrava com o vampeta, um ficava na sustentação, o outro avançava um pouco na linha. E o Luxemburgo se fez inteligente ao máximo quando recuou o Rincon pra jogar nessa posição de segundo com a qualidade de atacante que ele jogou uma Copa do Mundo pela Colômbia como atacante. Mas não vejo que seja dessa forma, vão com calma. E o Paulinho é um segundo, ele sempre foi um segundo, segundo que pisava, o homem surpreso. O Paulinho não é surpreso pra ninguém, mas hoje em dia. Mas o Ralf sustentando a primeira e o Paulinho pisando na área com a qualidade que tinha de pisar, de chegar pra finalizar e tudo mais. Certo? Obrigado pelo super aí, Faustino Caetano Vitor. E obrigado a quase 200 torcedores aqui na live em pézinha aqui no YouTube. Muito obrigado pela audiência nesse formato de live. O YouTube tá entregando um pouco mais essa live, chegando a 14, quase 15 mil acessos em nossas lives neste formato. Vencemos a cidade das Sócrates, as Cascavé. só alugaria a arena no final se fosse o primeiro jogo. Sim, pensando em questão de título e comemoração, né? Mas a probabilidade de ser o primeiro jogo é de 99,99%. porque o Átomo Green acho que tá invicto. Então acho que é difícil qualquer chance, mesmo passando nas penalidades, de não ser o segundo jogo como mando do Átomo Green. Pra quem não conhece o Átomo Green, a menor partícula verde da existência da Terra, onde joga no estádio Sandy Júnior. Hoje tem jogo lá no estádio, hoje não tem show de Sandy Júnior, eles alugam pra futebol lá no estádio Sandy Júnior. O Paulinho chegou, sim, teve cabeçado, teve tudo, sim. Claro, hoje e sempre. Hoje e sempre. Em antepassando o retorno dele, até se pensou dele jogar de nove. Mas calma, calma, tá? Bom dia, Manfo, parabéns pela livre. Marco Valério Turoc Brunherotto. Valeu, mano. Obrigado. E sobre a final da TNT, o Santos fala, a Federação Paulista fala, o dono do estádio se cala. Cadê o ventido do Augusto Melo, Manfo? Vamos à informação? Porque eu acho que é uma linha lógica, é uma linha que a gente possa contextualizar. E aí a gente volta, ou melhor, vamos segurar o jogo da Vila, vamos falar sobre o Corinthians primeiro, que é muito mais importante. Então vamos lá. primeiro, primeira coisa é falar sobre Romero. Sim, você já pediu desculpa para ele, e não pelo jogo de ontem. O Romero tem história, tem vitória, tem conquista, tem título. O Romero não é baga. Repita isso comigo, repita, para o que você está fazendo agora, solta o celular. para o trabalho, repita, o Romero não é baga. Não dá para usar essa frase. Quem usa isso quer arrumar confusão. o Romero ele não é o primor que nós imaginamos e vou dizer quem é. A minha pergunta vai além. Eu digo que ele não é baga e eu pergunto quem é o primor do futebol no Corinthians. Quem é o atacante de ponta que é o primor? É o Wesley o primor? Fato. o Mosquito o Yuri com dois jogos um contra o Sobernardo e um ontem jogando mais aberto. O Giovanni quem é o primor para contextualizar que o Romero é baga. Colocar em questões hora ou outra o Romero acho o futebol possível para isso. Tudo certo. Agora não dá para a gente extrapolar a ignorância. Vamos nós ser respeitosos com a nossa própria história e com a história dele. E não está passada a história dele. O ano passado nós agradecemos de joelho no meio o que o Romero fez na reta final do Campeonato Brasileiro. você não agradeceu o Romero no final do ano passado? Lá em São Genuário os dois primeiros gols que mantiveram o empate depois o Gabriel Moscardo e depois o Giovanni fizeram os primeiros gols dele com a camisa do Corinthians quem segurou o empate lá em São Genuário foi o Romero. Calma e não é um jogo não é um ano não é uma temporada não é um campeonato isso coloca como o top off mine do Corinthians também não mas não é nem oito nem oitenta porque senão a gente perde a razão de qualquer raciocínio é a mesma coisa que falar que X jogador com 15 anos de idade com 20 anos de idade é craque é craque é puta que pariu não é craque a gente tem a imbecilidade de achar que o jogador dominou a bola na caixa de catarro botou no peito e bateu o 3 dedo é craque ganhou o que chupou laranja com quem esses termos são muito mal praticados muito mal colocados o contexto é muito superficial se não fosse o Romero eu acho que tínhamos ido de arrasta baixo gostei do Santos passar tomara seja campeão pelo é o Carilli mais uma né mano Carilli outra vez né é a concepção é de que claro que tem jogador que se desponta é claro que tem jogador que você bate e fala nossa respira e anda ao mesmo tempo olha como é bom isso mas tem que esperar porque uma coisa pra vocês o Paulinho Borges um dia me falou isso o Paulinho Borges entende o povo de futebol às vezes o jogador chega no ápice muito cedo chega com 19 anos ele tá no fino dos cascos depois isso eu faço assim tem jogador que amadurece com o tempo da bola tem jogador que amadurece velho demais o Liedson era empacotador de mercado pega o quando o Liedson se tornou profissional de fato o Vigliotti pouca gente sabe disso o Liedson trabalhava de empacotador de sacola de mercado disputando rachão em Vars o Liedson claro que é coisas pontuais mas entenda tem que ter um pouco de calma pra falar que tudo é craque ou tudo é bagre sabe então não temos que contentar com o futebol mentiroso e ridículo eu não acho que o futebol seja mentiroso nem ridículo eu acho que é a realidade eu acho que assim as vezes a gente se engana muito é claro que eu quero um Corinthians melhor disputando o título a todo momento e vou brigar pra isso e vou questionar isso é dever do torcedor corinthiano zelar pela instituição Corinthians como que a gente zela? sendo respeitoso e cobrando com respeito o Corinthians a gente não entra em campeonato pra participar essa mentalidade é pequena pro Corinthians e nem podemos aceitar um futebol medíocre na área do mediano mas a gente precisa entender que a gente teve isso durante muito tempo e ainda nos estamos assim jogando o fino da bola e eu não vou falar nem de sangue nos olhos Sandro eu acho que vale pro Romero vale isso o Romero é um cara que joga se entrega participa hoje finaliza muito mais o Romero é chegando ao top 2 tem o Guerreiro Guerreiro e Romero o Romero com os gols de ontem na contagem do Corinthians está apenas um gol atrás do Guerreiro com o Guerreiro 54 Romero 53 lembrando vocês vão falar ah foi o gol em amistoso gente cada clube tem o seu tipo de contagem e no Corinthians se contam os gols mesmo que em caráter amistoso tem súmula tem súmula eu aprendi isso com o almanac do timão o Celso Mzelt conversando comigo batendo papo comigo o Celso Mzelt diz o seguinte sabe como que o Celso Mzelt é o cara que mais histórico de futebol do Corinthians tem tudo que você quer saber sobre quem fez o gol que perna que fez o gol que lado do campo que fez o gol que minuto que fez o gol que camisa que fez o gol que estádio que fez o gol que competição que era que horário que era o jogo é almanac do timão eu tenho ele aqui está aqui em cima vou até fazer assim depois eu volto está lá em cima o almanac do timão bem aqui na ponteira está vendo lá em cima aquilo lá é bíblia do futebol tudo que você quiser saber de resultados está ali em cima ele disse para mim se tem súmula Manfio eu considero como jogo válido para scout e assim o Corinthians também vale Manfio para o Corinthians é assim para alguns outros não por exemplo como eu trabalhei com assessoria de imprensa a gente tinha que perguntar para o clube e aí vocês contam amistoso ou não contam para a gente fazer a nossa contagem aqui para produção de material e tudo mais por exemplo aqui no São Paulo o Santos não conta amistoso para não é isso também mas acho que vale para a gente salientar aqui para quase 800 torcedores na live muitíssimo obrigado pelo carinho de todos Vigliotti atenção aí primeiro não tem super times todos medianos eu acho que tem times arrumados eu acho que tem time pelo histórico de permanência do comando técnico ou mesmo pelo sarrafo de investimento e o Corinthians é a curva ruim desse investimento no salário de 20 21 22 milhões de folha salarial a gente não pode disputar o que a gente disputou em 20 21 22 não podemos viver a vida que a gente vive com o custo e com o investimento que se tem não dá a conta não fecha a conta não fecha dito isso o Soares aleta Manfio Romero é famoso jogador que joga para o time assim como o JH Tupanzinho coisinha até menos mas o Jorge Henrique uma das decisões mais sábias do Adenor Leonardo Bach foi tirar o Douglas depois do Jorge Henrique contra o Chelsea se você não estava vivo escreve isso para os anais da tua vida uma das coisas mais importantes na final contra o Chelsea no Mundial número 1 os 10 gols que o Cássio fez no jogo o Cássio fez 10 gols no jogo e número 2 entender que a gente precisava de um Jorge Henrique e quem tinha um Jorge Henrique era só o Corinthians mas ninguém no mundo que fez o que fez no jogo contra o Chelsea o Danilo jogou todo mundo jogou muito todo mundo jogou muito mas o Jorge Henrique naquele jogo ah vai pra pique naquele e em muitos jogos pelo Corinthians é o jogador operário eu falo isso do guardar das proporções do mosquito que é um jogador que você entende que é operário que se sacrifica na sua posição para o cumprimento de deveres de recomposição de ala o que o Jorge Henrique fez com grande qualidade o Malcom quando começou no Corinthians não fazia isso o Malcom na mão do Tite começou a fazer o Malcom é um grande jogador cara o Malcom é um jogador que saiu do Corinthians e deu certo o Liro ou Pedro deu certo o GP deu certo o Mantuan tá estourando aí nos grandes clubes do mundo os nossos grandes ponteiros não faz nada nada pode até ficar puto com isso mas me prove que é o contrário se você provar pra mim que o Liro ou Pedro deu certo sendo reserva do Galo ainda bem que nós enganamos o Benfica que ele não é nem jogador muito menos bom voadora no like o ladrão falando de like então vamos passar por aqui de novo pedindo like pra 800 torcedores corinthianos o Borges quer noitocentão aí quero mostrar um vídeo do Paulinho que eu perguntei pra ele lá na Argentina quando ele se machucou prepara o lencinho aí tá prepara o lencinho aí que você que quer ver o vídeo do Paulinho tá aqui no Youtube em outro formato vem pro Youtube se inscreva né porque aí já é recomendado o canal já então vem pra cá é pra gente bater esse papo também no outro formato você fica onde você quiser também mas enfim é a gente faz os dois formatos pra que a gente possa atingir o maior número de torcedores e dialogar bater papo aqui no giro de notícias do veículo Identidade Corintiana vamos lá é quantos likes nós temos que triste notícia mano não tem nem 400 likes aí é momento de chorar momento triste no mundo atualizando acabamos de chegar a 400 e 4 likes boa eu disse guardadas proporções Crazy guardadas proporções e claro o que o JH fez no Corinthians é é um dos jogadores que assim eu gosto de jogadores assim Ralf Jorge Henrique mais antepassão Wilson Mano Ezequiel eu gosto de jogador desse jeito tá eu gosto disso tá então e não tô colocando num num sarrafo mosquito Jorge Henrique tá bom não tô colocando só pra você ter calma no coração aí eu te entendo também é o Crazy é meio chatinho eu já entendi lencinho mais 1.5 milhão na conta por mês eu já entendi que o Crazy é um pouco chato na questão Zé Bernardo o Bernardo foi muito bem no Jardim Leonor depois foi muito o Bernardo tá na Alemanha o Bernardo tá na Ezequiel e o filho jogou muito tempo na Alemanha bem também chegou a jogar na Premier League no Brighton então também deu muito certo pro futebol é isso é isso então vamos lá ó eu quero falar um pouquinho porque assim a gente fala muito e eu quero deixar claro aqui o que eu vou colocar na tela agora é algo que me remete a um a estar no dia no local e faz e eu lembro o rosto que eu fiz por ver o lance in loco no estádio Diego Armando Maradona na Argentina no confronto contra o Argentino Júnior assim que cai o Paulinho e ele já levanta a mão e depois tive a oportunidade numa zona mista ele se dirigindo ao ônibus que levaria ao hotel conseguir bater um papo com ele e vocês vão ver esse vídeo nós estamos falando disso no mês de maio de 2023 e eu entendo perfeitamente quem leva isso para consideração financeira para um jogador que tem os seus receios físicos que nós temos porque a história contada assim de questões físicas não foi a primeira não foi a segunda já é a terceira questão de lesão do Paulinho mas eu não vou mentir para vocês que eu tenho receio mas que eu fiquei feliz quando o Paulinho pisou no gramado ontem vestindo o uniforme do Paulinho talvez porque eu vi o Paulinho porque eu lembro do Paulinho entrando numa eliminação da Libertadores da América e a solução era o Paulinho o que o Paulinho está fazendo em campo quem é esse Paulinho como assim esse cara vai entrar a gente precisando de gol precisando de lance o cara me coloca o Paulinho quem é Paulinho e é claro que existe questão sentimental e a gente torcedor corinthiano a gente reverbera muito isso e não sou mais viúva de jogador eu não sou mais antigamente deixa o Renato aí não obrigado Renato te amo Renato um beijo Renato coração Renato valeu Renato entendeu e o Paulinho pra mim eu já disse isso em várias lives continuo a dizer eu tenho um medo danado da história de lesões do Paulinho pela idade do Paulinho pelo tempo de recuperação e me permita ter por respeito ao jogador e por respeito à entidade corinthians me permita ter receio mas me permita ficar feliz com o retorno do jogador aos gramados eu não posso ficar triste de ver um cara que me deu a maior alegria do Pacaembu naquele gol contra o Vasco não conseguir pisar no gramado mais uma vez e eu tinha esse receio coloca o vídeo aí Vigliotti nesse vídeo e nessa pergunta quando eu baixei o microfone eu achei que eu não veria mais o Paulinho pisando nos gramados com o uniforme nem do Corinthians nem de ninguém no futebol eu achei que tinha acabado nesse dia aperta o play Vigli há um tempo atrás enquanto Fortaleza você se machucou fez a cirurgia voltou e você disse no microfone da identidade corinthiana a força que a família te deu e mentalmente como você se fortaleceu através da sua família e o quanto foi significativo e importante para toda a sua volta a minha pergunta é o quanto forte tem que ser um jogador maduro como você é experiente como você é para passar aqui com uma certa tranquilidade ir para o hotel embarcar chegar no Corinthians fazer os exames e entender de um processo que talvez talvez você tenha que retornar a passar cara é a minha vida durante esses 10 meses aí que eu fiquei afastado eu aprendi muitas coisas e uma das coisas que eu aprendi é é você ter calma e dar tempo ao tempo e eu fui dando tempo ao tempo passou o primeiro mês passou o segundo passou o terceiro e eu fui dando tempo ao tempo a importância da minha família ela é importante em qualquer momento da minha vida da minha carreira e na minha carreira eu estou sujeito a isso acontecer como aconteceu e aconteceu uma lesão novamente não é o esperado mas infelizmente faz parte do nosso jogo depois de de ter feito duas partidas onde você começa a pegar um ritmo melhor e daí vem uma coisa você fica chateado você fica triste você fica pra baixo só que aí você fala com a família aí você vê os seus filhos e aí você quer a força vou voltar mais forte o parado do vai voltar mais forte pra mim é um negócio pesado demais envolve dinheiro nesse momento me permite entender que que existe também o desejo do atleta em voltar a jogar bola entendo aqueles que são mais cisudos e o meu denominador comum é de muito medo do retorno do Paulinho se você perguntasse pra mim Paulinho volta eu falo não por medo mas não me permita ter ficado emocionado quando vi Paulinho pisar no gramado me permita eu acho que assim o futebol é tão profissional que os torcedores acabaram sendo profissionais também chegou um limite em que a gente fala como se a gente fosse gestor do Corinthians gestor no âmbito de ser responsável e ser responsável no âmbito do zelar zelar pelo Corinthians e como que se zela se zela com a imagem se zela pelo respeito se zela economicamente então a gente começa em um determinado momento a nos fazer valer a nossa linha de raciocínio e pontuar questões contratuais questões de tempo de valores de salários de luvas e de tudo como se a nossa verdade ponto final mas se a gente parar pra só pensar campo e bola só pensar em futebol o Paulinho nos deu bastante coisa o Paulinho nos deu muitas alegrias isso quer dizer que a gente tem que ficar pagando por isso o Corinthians tem que não mas isso tem que entender que a medicina o departamento médico a comissão diretiva o Antônio os seus auxiliares precisam chegar a um denominador comum e me parecem pela entrada do Paulinho chegaram com o retorno dele o João por respeito pensa diferente sono zelar não pode deixar passar é uma linha sua se você tivesse zelando Joab você não deixaria eu também acho que não também acho que não pensando aqui em questões de receio agora ninguém me diz que um jogador novo no Corinthians não possa ter questões também que o esporte em alto em alto rendimento dá a todo momento que é questão de desconforto lesão e problemas só que o Paulinho tem um histórico mais sustentado sobre isso e é isso é só não desrespeitar eu acho que esse é o ponto concordar ou não ficar feliz ou não entender que ele será importante ou não no elenco e na posição tudo isso acho que faz parte de uma matemática que a gente pode conversar sem problema algum sabe e ora ou outra ser humano também ser humano também sabe é o Mantuan tem lesão no joelho tem duas no um e o outro no outro de cruzado o Mantuan tem três de cruzado o Juan Oliveira e o Joab diz eu entendo seu ponto mas o meu ponto também é muito próximo do seu tá eu só tenho uma ligação afetiva oi vale lembrar que o Juan Oliveira foi no último jogo da temporada passada quando iria encerrar seu contrato né que é uma situação que pode ou não ser semelhante a do Paulinho né pode ou não ser semelhante a do Paulinho sim sim e lembrando né pela lei pela regulamentação pela FIFA um jogador que não está apto a exercer a sua função o clube fica responsável pela extensão contratual até que ele cumpra toda a sua recuperação e está pronto pra jogar pra praticar o desporto então muito do que eu sustento sobre Paulinho não estar se você perguntar pro meu coração Paulinho joga todo dia no Corinthians se você perguntar pra minha mente não porque caso aconteça qualquer coisa a princípio o Corinthians arca com mais uma recuperação do Paulinho e aí eu estou falando sobre instituição esporte clube principalista e equação financeira e o Paulinho falou sobre você quer as aspas dele quero quero muito quero muito e só pra deixar claro só pra deixar claro aqui é é ninguém ninguém tem razão hoje hoje 28 do 3 de 2024 11 horas e 36 minutos ninguém tem razão eu vou te falar porque que ninguém tem razão porque o amanhã você não sabe e eu não sei se o Paulinho entrar num jogo decisivo jogar 15 minutos por jogo 20 minutos por jogo ser alguém pra sustentar uma possibilidade de estrutura de jogo numa sequência de Corinthians pensando que hoje nós temos Maicon pensando que hoje nós temos bidon pensando que hoje nós temos garro um pouco mais recuado e coronado um pouco mais à frente não tô nem colocando Fausto na história e o Paulinho der um passe decisivo talvez a conta feche e se equacione e eu acho que o Paulinho por futebol ele pode entregar isso ou você acha que não agora isso só vai acontecer se acontecer é um futuro então o que eu tô pensando ou o que você tá pensando a gente vai falar eu falei ou pedir desculpa mas ali ser saco sobre fatos não se tem vamos lá matéria do site identidade corintiana escrito por Henrique Vigliano vocês prestem atenção no site da IDC aí hein abre aspas para Paulinho eu deixei bem claro para a direção e para o meu representante pra eles resolverem da melhor maneira possível enquanto eu estiver aqui vou lutar até o último dia do meu contrato até eu enxergar que sou útil que sou importante para o clube para a instituição para os companheiros porque a gente sabe da responsabilidade que é você ser um cara mais experiente e quando vem momentos difíceis nós estamos aqui para proteger principalmente os mais novos o Paulinho fala muito nesse abre aspas Vigliano muito na questão de extra campo e eu acho que isso ele pode fazer papéis importantíssimos no Corinthians em um extra campo ele não sustenta jogo ele não diz assim não deixei muito claro se tiver qualquer problema recidimos o contrato e o Corinthians não fica com os custos ele não disse ele não disse assim pode ficar tranquilo torcedor corinthiano que eu estou pronto para jogar 90 minutos ele não disse ele disse o quanto ele é importante e é importante ele deu uma declaração anterior a essa falando que ainda não está pronto para atuar 90 minutos de uma partida lógico que não lógico que não nós estamos falando do Paulinho olha só vamos com calma nós estamos falando do Paulinho com todo o respeito da faz até e se por algum vir uma vírgula desrespeitei o profissional e a pessoa Paulinho peço aqui de joelho milho no joelho de joelho no mina desculpa porque é um cara que me fez viver um dos momentos mais importantes da minha vida ligada ao Corinthians e a minha vida ligada ao Corinthians talvez seja o mais importante da minha vida talvez eu acho que é pouco com toda certeza é eu estava no Bacaembu eu vi isso eu senti então uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa né é mas a gente tem por questões de lesão departamento médico físio o Palácios o Igor Coronado que jogaram 15 minutos cada um que não viajaram ainda não estão à disposição que chegaram para ser solução de cada um a sua posição o Coronado chegou com status de estrela calma lá calma lá e o mecânico diz que estão seis horas da manhã em Londres em Londres não em Los Angeles seis horas da manhã a Padoa come um pão com pingado aí em Los Angeles tem pão com pingado aí que cafezinho com pão na manteiga em Los Angeles se puder também toma uma também amanhã aqui no Brasil é feriado também já pode tomar uma já meio-dia pode tomar uma 11h40 já tá liberado Coronado será a salvação deste time pode escrever diz o Costa Júnior e o Kevin duro mas numa linha obrigado Paulinho tchau o Carlão manda bom dia Manfio como explicaram o estádio que cabe 28 mil pessoas e teve setor com superlotação e vem a divulgação de 13 mil você diz lá no Cascavel saiu o Bordeirol deve ser né o estádio de Cascavel eu acho que pela informação que eu tinha era 25 27 você tá trazendo 28 teve superlotação não sei se teve superlotação pelas imagens das emissoras de televisão tinha uma uma capacidade considerável né é bom se embora tem mais 5 milhão aqui ó reestruturação não é em 90 dias sem dinheiro pior ainda dê tempo ao tempo o Corinthians vai melhorar um pouco em 25 24 montar base e pagar contas isso é duro pra gente porque nós não quer ganhar né nós não acha que caneco é tipo ó você foi campeão em pagar contas é medalha de ouro em pagar contas mas vou dizer uma coisa pra vocês hoje pagar a conta joga jogo pagar a conta reflete dentro do campo estar o mais saudável possível financeiramente reflete demais dentro das quatro linhas mas assim não dá pra mensurar o quanto o equilíbrio financeiro reproduz dentro dos gramados caramba cara mais de 230 ofensos torcedores aqui do lado de cada live aqui já 800 e tantos torcedores já passamos dos 650 likes aí Vigilhote manda aí pra gente por favor e se inscreva no canal 521 likes no momento bora pra 700 lives aí mano bora pra ó o o o o o manda pro o Vigilhote colocar essa imagem na tela imagem do amigo do Matheus o Poggioli que estava no estádio em Cascavel e tem a dimensão de como estava a a capacidade dos assentos dos ingressos referentes ao estádio em Cascavel contra o Londrina na vitória do Corinthians manda por favor deixa eu ver se eu consigo baixar aqui acho que eu vou conseguir baixar já baixei, vou colocar lá então você já baixou, já faz as ondas aí já coloca por favor que pra quem quer uma outra imagem do jogo de ontem sobre quantidade de ingressos versus compra versus torcida no estádio, não é público não em público é no cinema, no teatro ópera, ópera tem público no estádio corintiano é torcida público presente a puta que pariu, é torcedor corintiano presente Fair Play ó, você bem razoável 75% do estádio tinha sua capacidade pelo menos nos pescocinhos e na cabeça completa você via ali um buraquinho no setor mais mais caro que é a parte de da ala ali, né? como se fosse a oeste da arena e um pouquinho na curvinha da banda de lá o restante me parece que por essa imagem geral colou não dá pra ter só 13 numa carga de 25 26, 27 como dizem que é a capacidade do estádio em casca... em casca... o Adriano pergunta de história do Di Maria o Vigliotti só pra respeitar aqui o torcedor quem mentiu do Di Maria dessa vez? Manf, ontem surgiram notícias que por ele ter recebido ameaças na Argentina que ele estaria cogitando jogar no Brasil no meio do ano foi apenas isso, tá? foi apenas que saiu e também... gente... não... vamos, 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 esquece isso aí, né? deixa isso aí pra quem mente pro torcedor vamos lá o... o que mais por aqui? deu uma passadinha no chat, né, mano? bom dia, meus amigos Manf, sabe quando vai ser o sorteio da Copa do Brasil? ainda sem informação, Luizão ainda sem informação a próxima fase, a terceira fase já é mata-mata e já terá os times que disputam a Taça Libertadores da América e o Corinthians tá no pote 1 tem aquela matéria que você escreveu, Vigliotti? só pra audiência rotativa apresentar aqui que pra quem imaginou pro Corinthians disputar a primeira e a segunda fase estaria num pote 2 isso é, num confronto contra os clubes da Libertadores? não o Corinthians está no pote 1 pela classificação da CBF o Corinthians está pela sua classificação no pote 1 da Copa do Brasil pote 1 clube de regata CBF pelo ranking, né? clube de regata CBF Átomo Green Jardim Leonor Bentinho o Galim o bicampeão mundial de clube da FIFA o time da série C lá que pulou enfim o Grêmio Fortaleza o Inter Bahia Botafogo o Red Bull Bragantino o Atlético Go que vem daquelas outras competições Copa Verde aquelas copas lá Ceará e Cuiabá e o pote 2 Goiás Vasco Juventude Esporte CRB Vitória Criciúma Sampaio Correia Operário do Paraná Botafogo de São Paulo Brusque Ipiranga América Amazonas Águia de Marabá e Souza da Paraíba duas peculiaridades Souza da Paraíba o presidente está louco para pegar o Corinthians e pelo que aconteceu dos sinalizadores no estádio primeiro de maio na classificação do Corinthians frente a São Bernardo caso o Corinthians tenha alguma punição e tenha que cumprir seu jogo sem torcida e é uma coisa que pode acontecer se for um confronto contra o Vasco no sorteio o Vasco também está punido nós teríamos uma terceira fase o Esporte o Esporte o Esporte também está punido aliás o Esporte está punido o pai do Barleta me mandou ontem ele fez dois gols ontem você viu os gols que ele fez ontem o Vigli o pai do Barleta me mandou ontem não não vi ele falou meu filho está voando no Esporte eu falei torço por ele torço mesmo não teve oportunidade no Corinthians do Barleta não dá nem para falar que é bom ou ruim não tinha não tem qual é o sarrafo que você fala o menino teve quatro oportunidades em duas entrou faltando três minutos e se for contra o Esporte no sorteio da terceira fase podemos ter um confronto da Copa do Brasil sem torcida nem para um lado nem para o outro cara eu tenho uma ressalva e eu acho que essa ressalva é tão ruim a que eu tenho a que eu levo no meu coração porque quando você ressalta que o jogador por ser mais eficaz isso compromete é de uma filha da putagem e eu vou te explicar pelo Wesley jogar de esquerda e o Wesley ser muito ofensivo e ter características menos características de recomposição ele penso eu por um equilíbrio ou jogamos de linha de três ou que o nosso ala esquerdo tem uma sustentação defensiva maior do que ofensiva para que o Wesley possa fazer da sua característica sua maior participação no jogo se eu colocar o Bidu e o Wesley o Bidu tem por características ultrapassagem jogar mais ofensivo nós vamos ficar com uma retaguarda talvez muito aberta mas aí eu estou crucificando demais porque o cara faz melhor do que o outro numa situação e é exatamente por isso que ele não joga então assim no mesmo momento que eu falo eu fico puto com o que eu falo mas eu vejo lógica no que eu falo e os Sardinhas estão postando memes que eles bateram o recorde da arena em 2024 é isso mesmo produção é isso mesmo olha o Bernie por aqui é isso mesmo é isso mesmo mas é o que eu falei no começo do programa né aliás já que nós entramos nesse nessa seara de bate-papo é antes de falar que o Sardinhas neste meme é uma piada é eu quero aqui neste jogo pontualmente neste jogo dizer que eu até que me provem o contrário fui errado eu achei que ia dar M eu achei que locar a Neoquímica arena seria imediatamente abrir portas para se criar vários problemas não só de confusões quebradeiras e afins quanto até mesmo de sarros sarcasmos sarcasmos bandeirões e cânticos e até mesmo chegando ao limite de se chegar perto próximo e quebrar alguma coisa que não tem como repor como algum item do museu do Corinthians ali na entrada do acesso e 5 no átrio da Neoquímica arena e até onde eu fui e até onde conversei e até por relatos de amigos que lá estavam zero problemas teve um fora do campo que passou um carro de torcedor corintiano soltando rojão na torcida do Santos entendeu volta para sua casa sardinha e tal os caras correram atrás foram embora no mais o receio que eu tinha ontem não ocorreu e até relatos de pessoas que lá estavam dizendo que os torcedores do Santos e é claro que isso é uma verdade estavam deslumbrados com a Neoquímica arena falando com seguranças falando com o staff da Neoquímica arena com os com os profissionais contratados para a operação do jogo que eles estavam em Taj Mahal eles estavam em um lugar inacessível isso não discredencia a vila e a história da vila mas a Neoquímica arena é um lugar que os Alpes Itaquerenses é um lugar que é demais ah necessita tudo aquilo não tenho saudade da turma da curvinha tenho mas acho legal a arena ter tempo também acho entendeu então vamos viver a nossa vida acho que brincadeiras de torcida brincadeiras são são válidas até porque o futebol se não tiver isso o que que faz o cocô é a graça se nós não pudermos brincar com um parceiro hoje uns dez amigos meus que torcem para o Sardinha mandando mensagem para mim muito obrigado não baixei a tampa da privada essas brincadeiras usando mas eles foram respeitados falando cara não vi nada nenhum setor eles estavam em setores diferentes não vi mesmo manfi ninguém fazendo absolutamente nada me reportando algumas coisas porque eu fui atrás para saber então nesse sentido julguei errado imaginei que a certeza era absoluta de ter problemas na Neuquímica Arena e dito isso agora eles falando de meme de colocar 43.800 quase 44.000 na arena 44.814 é não vamos nem querer conversar com eles né gente vamos deixar isso para lá tipo sabe que eu tenho você não tem é uma criança que eu falei um dia eu quero conhecer a gente faz caravana para Disney a gente vai quando a gente for na Disney eu quero ver o Mickey vou ficar na fila entendeu então tem umas coisas que eu não tenho se um dia eu puder eu vou vou postar vou falar que eu fui vou tirar a sarro de quem não foi entendeu porque tem hora que a gente é bobo mesmo né tem hora que a gente acha que a gente é alguma coisa e não é você só estava lá ontem entendeu só isso só é então deixa curtir também tá tudo certo faz parte do papel do futebol também né tá tudo certo tá tudo certo eu quero fazer eu falar uma informação Vigilhote pega meu twitter pela manhã informação sobre o sub-17 jogo do majestoso na copa do Brasil jogo majestoso pela copa do Brasil sub-17 porque isso pode ter a ver pode ter a ver nossa não tem mais cabelo mano acabou tudo ó gente deixa like aí pra fazer um implante que nojo nossa vamos lá vamos lá confronto não deve acontecer na neoquímica arena que confronto sub-17 copa do Brasil Corinthians e São Paulo parque deve rolar no parque São Jorge no dia 3 do 4 quarta-feira com transmissão da Sport TV alguns portais veículos de comunicação tinham a informação e ainda pode acontecer na neoquímica arena não sou dono da verdade a informação que eu tenho é que será no parque São Jorge tá cada um que apure as suas as suas fontes as suas informações é e traga as informações é saiu o bordero viu Vigli saiu o bordero só mostrando aqui o portal da Federação Paulista de Futebol entramos aqui nesse exato segundo e dá informação nenhum arquivo disponível no momento tá a informação que está no site da Federação Paulista de Futebol quando se clica em um boletim financeiro não abre nenhum arquivo no momento ah não não saiu não saiu não saiu não saiu não saiu não saiu não errei tá vendo errei é só pra relatar uma questão é Manfio na súmula foi relatado pelo árbitro da partida que ao final da partida houve invasão por parte de um torcedor do Santos no gramado um torcedor do Santos entrou no gramado mas já foi identificado pelo policiamento tudo mais e só pra passar um outro breve relato em relação ao setor norte ali é só foi cantada músicas provocativas ao Corinthians no final da partida ali nos minutos sinais da partida isso vindo puxado do setor norte ali Manfio o áudio tá vazando viu então enquanto o Manfio tá vendo ali mas tô tentando buscar aqui o arquivo mas até o momento não tá na Federação Política de Futebol não não tá não tá não tá já acabei de buscar aqui e não está Rogerinho dá uma observada vê se vale subir isso como um ponto de um torcedor santista falando sobre a Neoquímica Arena não vou colocar aqui na live é mas a gente pode salientar isso como alicerce de informação singular um torcedor mas sobre o a locação e sobre ele estar ontem no centro do universo Neoquímica Arena Manfio é na tela o Bordeiro saiu agora eu dei é que eu recebi aí eu fiquei falei vou colocar o Vigliote na na saia justa mas eu sabia que ia subir agora então demorou pra upar na Federação porque pra mim já tinha pingado recebi antes vamos lá só que eu não consigo ver por aqui cara tá muito pitininho aqui pra mim vamos lá 44.804 torcedores só tirar o peraí Vigliote vamos trabalhar agora com o Bordeiro porque isso aqui é a prova cabal vamos trabalhar com a prova cabal aqui você que tá na live aqui quiser ver o Bordeiro se quiser interagir com os custos entender quais são os pagamentos quanto custou o que banheiro policiamento CT bombeiro staff alimentação cada setor arrecador e tudo mais vem pro YouTube no padrão no padrão que a gente já conhece que é aquele horizontal tá bom então vamos vamos para as informações vamos lá embaixo o Vigliote embaixo vai me trazer os valores finais renda líquida 1.5 milhões 1 milhão 542 mil 971 reais 46 centavos renda líquida é metade da receita total olha que loucura então vamos entender aonde é que se gastou 1.5 milhões na operação ontem porque lembrando a operação ontem deu 3 milhões de reais aluguel de campo e despesas operacionais 850 mil então tá tá prova tá aqui ó prova cabal quanto que o Santos quanto que o Santos pagou pelo aluguel de campo e despesas operacionais 850 mil mas aí é dúbio porque se o Corinthians teve que arcar com as despesas operacionais recebendo 850 vou tentar explicar a minha linha de raciocínio pra vocês abaixa um pouco o Vigilhote me ajudem aí daqui a pouquinho eu vou pro chat tá se o a receita 3 milhões se a receita líquida 1.5 milhão isso quer dizer que os custos operacionais de toda a estrutura pro jogo chegaram a casa de 1.5 milhão a questão é entender que é por isso que eu que eu tinha informação de 1.6 milhões se o Corinthians recebeu 1.6 milhões pra tirar os 800 milhões 850 pra ele e 650 pra operação 850 com 650 1.750 850 o Corinthians põe no bolso 750 o Corinthians usa pra pagar os custos da operação isso isso dá 1.6 que é o que eu tinha publicado e o blog do Macedo publicou também aí a conta fecha Bigliote você entende o que eu quero dizer tá um pouco confuso mas eu quero explicar com você na tela pra você me servir de parâmetro eu indico perfeitamente mas vendeu tudo aqui vendeu a Neoquímica loucou quanto que deu de renda 3 milhões ok então agora vamos pra os nossos acordos que antecederam a venda dos ingressos e o jogo nós informamos a identidade corintiana com pontuação ao blog do Macedo nós também tínhamos a informação mas não tínhamos sido liberados pra informar em ON ON é publicar a informação 1.6 milhões de reais tem matéria ouviu Bigliote não mas tem o seu tweet sobre isso 1.6 milhões desse 1.6 se o Corinthians embolsou 850 liquidou ficou 750 pra pagar a operação que é o custo padrão das operações de jogos na Neuquímica Arena quando o Corinthians joga é mais ou menos isso de 600 650 700 é mais ou menos isso lembrando que o jogo de ontem deve ter tido uma demanda de seguranças particulares maior ou policiamento maior você encarece a operação do jogo então agora vamos buscar os números pra tentar sustentar os tais 750 que eu havia dito ou a gente faz isso numa próxima live mas ó 250 torcedores aqui no perfil em pé por aqui muitíssimo obrigado a cada um de vocês mesmo por acharem legal um bate-papo desse lembrando que a gente tá ao vivo também no youtube no formato padrão no original aqui no horizontal mostrando o borderou do jogo o que é borderou o manfo borderou aonde você encontra quanto levou o delegado do jogo quanto levou a emissão de ingressos quanto custou a equipe de apoio quanto foi o gerente de operações quanto é a locação de catracas quanto custou segurança privada do jogo quanto foi quanto se paga pra ter o antidoping toda a operação do jogo quanto que ganhou de alimentação prestação de serviço staff e policiamento 19.647 reais aqui você tem tudo de como foi entregue a federação polêmica de futebol quais são os custos e as receitas sobe ô Vigli sobe aliás pontinho positivo pro titio manfo me parece que eu fui na jugular mais uma vez ao falar 1.6 e que a gente iria ficar coloca aí pra nós passei muito próximo tira o borderou põe meu 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 twitter e a gente já volta deixa eu agradecer quem me mandou até antes aqui só que o cara mandou antes e nem lá tava coloca o meu twitter aí quando a gente trouxe a informação do valor e o Vigliote já publicou no twitter não sei se ele não publicou ainda deixa eu ver não estou encontrando o twitter tá bom então não põe bom então posta por favor o borderou no twitter esse é o seu foco agora tá Vigliote saiu o borderou do corinthias e põe ali o corinthias recebeu de aluguel 850 deixa aqui manda o borderou pra mim que eu abro aqui por favor Vigliote que eu vou ainda um tempinho pra bater um papo com eles calma lá que a gente vai destrinchar esse borderou ainda eu quero quero saber quanto foi a questão de segurança segurança se o corinthias arcou com toda a estrutura de segurança que foi nos passados que pelo menos aquela segurança ali em volta do memorial do átrio ali seria feita pelo santos o costeio ali daqueles seguranças extras são os corinthias Vigliote colocou no twitter subiu perfeito já tá lá ótimo deu rt em tudo já compartilhou com geral bora lá então vamos a informação deixa eu ver se é esse ou se é esse ou se é esse é esse aqui vamos lá estão vendo aí aqui o quanto cada setor deu pra gente venda dos ingressos de cada setor aqui ó quantos torcedores compraram os ingressos na primeira fileira a venda quantos foram devolvidos os vendidos o preço de cada setor e a arrecadação de cada setor então cada setor da arena você tem os valores tá essa primeira parte segundo aluguel e seguros seguro público pagante da federação para o futebol quatrocentos e quarenta e oito reais não sei exatamente como explicar isso não entendo aí notas taxas e impostos isso é um absurdo taxas e impostos é alcalde dois por cento de ISS deu oitenta sessenta com cinco por cento a federação do futebol embolsa cinco por cento do jogo ela embolsou cento e cinquenta e dois mil reais do jogo ela embolsou cinco por cento do INSS de renda bruta você paga o o INSS pela renda bruta total cento e cinquenta e dois e fundo de promo para desenvolvimento do futebol mais sessenta milhão total quatrocentos e vinte e nove mil é de impostos quatrocentos e vinte e nove mil de impostos lembrando que a arrecadação foi de três milhões você tem um sexto só para pagamento de impostos quinhentos mil fica para pagar imposto aí vamos nós despesas operacionais alimentação e prestação de serviço dezenove ponto cinco mil aluguel de campo e despesas operacionais oitocentos e cinquenta a gente está tentando entender e salientar se esse oitocentos e cinquenta é o líquido para o Corinthians veio para o bolso do Corinthians exame antidoping um o quatro mil oitocentos e oitenta e seis reais se paga para a equipe de dopagem a equipe de dopagem parece que dopou alguém que faz os testes de doping arrecadador não sei quem do que é isso arrecado o que? arrecadador do que? controladores de acesso quarenta e nove mil quem são os controladores de acesso? aquele que deve ficar próxima catraca porque o acesso é pela catraca então deve ter ali a equipe que zela pela catraca e ver se o seu ingresso é carachá e tudo mais delegados do jogo um ponto emissão de ingressos quase quarenta e quatro mil equipe de apoio quase dez mil gerente de operações novecentos locação de catraca setenta e um mil quadro móvel do clube nove oitocentos não sei o que é isso segurança privada quatro mil e trezentos pouquíssimo pra mim pelo que eu imaginava de segurança privada muito pouco transporte pessoal e serviço oito mil este total de despesas operacionais dão um milhão e setenta quase setenta e quatro mil quase um milhão e setenta e quatro mil um milhão e quatrocentos e noventa e nove mil a outra metade fica com cinquenta por cento santo setecentos e setenta e um e a outra metade por Red Bull Bragantino setecentos e setenta e um era diferente parecia que quem ganhava era sessenta quem se classificasse era sessenta quem perdesse era quarenta aqui tá dizendo que é cinquenta e cinquenta há de se entender também esse rolê que mais vamos lá bom acho que a gente chegou em alguma explicação mas eu vou buscar mais explicações pra vocês pra entender a parte final da história quanto que o Corinthians ficou no final disto tudo mas se a gente entender que o Santos ficou com setecentos e setenta e um o Red Bull Bragantino ficou com setecentos e setenta e um e a soma dos dois clubes dão um milhão quinhentos e quarenta e dois nós estamos falando de a outra metade para custeios do jogo e locação do estádio então a gente pega setecentos e setenta e um para o Santos setecentos e setenta e um para o Red Bull Bragantino oitocentos e cinquenta para o Corinthians e quanto ficou para o custeio do jogo quer ver só acho que essa é a conta setecentos e setenta e um vezes dois porque é para o Santos e para o Red Bull Bragantino um milhão quinhentos e quarenta e dois para os clubes de receita mais oitocentos e cinquenta do Corinthians que locou o estádio igual dois milhões trezentos e noventa e dois mil eu subtraio isso da renda três milhões o custo operacional do estádio com impostos cargas policiamento catracas impressão de ingressos alimentação transporte e tudo seiscentos e oito mil reais fazendo conta de papel de padoca é entender quem arcou com seiscentos e oito mil reais tá é isso tá bom vamos entender melhor vamos perguntar a quem melhor possa nos explicar e o Vigliotti traz as informações no timão em pauta às quatorze horas Manfel é somente a atitude de informação já tá tudo publicado agora vai sair matéria nossa agência de corinxana estamos apurando maiores informações para entender esse valor como um todo valeu Vigli obrigado bom trabalho cara se nós pensarmos que o Corinthians rentabilizou em dois lugares e que não teve danos estruturais para a história do clube a não ser imagens de uma torcida dentro do estádio na sua totalidade e isso pode ser um dano de algum sentido muito torcedor eu não gosto eu sou eu sou ranzinza eu não gosto ajuda a pagar conta ajuda é necessário para quem fala sobre financeiro do clube diz que sim é necessário então vamos entender eu vou perguntar aqui vamos ver se se eu consigo essa informação para vocês que é uma informação é a neoquímica arena vamos ver se tem uma resposta rápida ou não tem nenhuma chance a minha pergunta foi se a neoquímica arena pode ser alocada para a final lembrando dos valores e lembrando se for um jogo único se fuder sardinha e átomo green a carga pode ser maior e a receita pode ser maior podemos pensar isso também mas tem o ônus de poder também bater o recorde de público do Corinthians por ser torcida aí pode bater contra o Jardim Leonor naquele 46 contra o Comeras no caso em 46 alguma coisa é isso? é isso diz o Danilo que informação cinco cadeiras quebradas um vidro do camarote e uma porta vamos também apurar isso tá porque eu não tenho essa informação atenção Vigliote escreve e publica pode escrever e publicar no Twitter tá informação da identidade corintiana atenção informação da identidade corintiana a Neo Química Arena não será alocada para a fase final do campeonato paulista essa informação que chega agora por uma das fontes que busquei mandei pra duas pessoas uma respondeu olá bom dia a Neo Química Arena será alocada para a final ou tem alguma chance resposta não segue começaremos uma pequena reforma no gramado para o brasileiro então não não será alocada a Neo Química Arena para a finalíssima do campeonato paulista sobe o Twitter o Vigliote se possível ontem tá Rogerinho se tiver na escuta foto da Arena e não a Neo Química Arena não será alocada para a final informação identidade corintiana trouxemos informações para vocês acredito que em primeiríssima mão sobre a alocação talvez possa porque não estou vendo todas as matérias não posso confirmar isso mas claro informando vocês boa mão valeu amém amém se não será alocada é nítido que não deu lucro pode ser por isso também boa tarde para Flávia grande Flávia like dado com sucesso obrigado Flávia vou tentar o lucro de Cascavel para saber a equalização do dia de ontem no todo Glória Jesus e o torcedor corintiano postando por aqui obrigado a audiência aqui longa e maciça audiência também no formato em pé aqui no YouTube nesse momento 243 fiéis torcedores por aqui muitíssimo obrigado aqui ainda mantendo quase 600 torcedores e eu vou pedir o trabalho digno da IDC vídeo imagens fotos informação no momento em que as coisas acontecem então a informação que tem o mundo muda o mundo muda mas não não será alocada a Neoquímica Arena para a final do campeonato paulista e a informação ainda segue começaremos uma pequena reforma no gramado para o início do campeonato brasileiro ano 2024 certo vocês compartilharam a live esse trabalho hoje um baita de um trabalho da IDC que momento vive a identidade corintiana 174.839 torcedores ligados ao veículo de comunicação vão bater 175 mil hoje então se você ainda não está inscrito no canal inscrito não você é torcedor você faz parte da família IDC se inscreva no canal fortalece aí ajuda a gente a levar mais torcedores corintianos a chegar a mais torcedores corintianos deixa eu ver aqui se você já pegou a imagem já está postado bigote informação a Neoquímica Arena não será alocada para a fase final do campeonato paulista 2024 começaremos em breve reforma no gramado para o campeonato brasileiro é isso é isso e solta para o mundão isso aí que é nós tá bom eu vou dar RT você já deu RT no Twitter dá um RT que essa informação é importantíssima importantíssima tá cadê 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 eu tô fazendo isso agora e postando e compartilhando também que vale compartilhar aqui ajuda nós aí compartilhar pronto tá compartilhado senhores e senhoras e amigos e amigas e corintianos obrigado feliz por mais um dia de trabalho do Coringão ainda temos muitas lives rolando e eu vou colocar aqui pra vocês ó salvo com 139 aqui ó vou ver se eu consigo pôr aqui pra vocês ó que legal 174.842 torcedores já ganhamos mais 4 da família DC por aqui faz parte pra cá mano vem pra cá se inscreva se inscreva aí cara dá pra se inscrever aí falta pouquinho mais um amigo aí chegando muito obrigado na identidade corintiana só de segunda terça e quarta-feira e hoje até o meio período aí ganhamos mais de 500 novos amigos chegando a identidade corintiana e a gente agradece demais ó só pra provar pra vocês ó que aqui não é mostra e prova ó que dia que foi segunda-feira foi dia 25 então a gente vai aqui e pega do dia 25 ó 22, 23, 24 25 ela tava com 174 e 23 é 174 mil 423 agora nós estamos com 844 400 novos torcedores 400 novos torcedores exatamente nós ganhamos em 4 dias 100 por dia tá bom muito bom novos amigos chegando Vigli obrigado dá tchau e boa live duas horas muita informação hein mano corre aí com as matérias muito obrigado Maff muito obrigado a todos torcedores corintianos seguimos com muita informação tudo já rapidamente no site da identidade corintiana então bora lá seguimos o trabalho valeu obrigado obrigado a todos que deixaram o like compartilharam obrigado a você que está por aqui obrigado a você que também está por aqui no nosso canal vale né mano vale a gente reforçar porque é muito importante o youtube pede porque o like faz com que o youtube entenda que você de alguma forma gostou do conteúdo foi informativo teve resenha teve imagens importantes teve informação a gente vai buscar mais informações e trazer pra vocês por aqui tá bom obrigado saudações corintianas sexta-feira estaremos na Nelkinica Arena pro jogo do feminino hein estaremos lá in loco vai corintianos e se não for nós tudo empurra valeu aia 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 Obrigado.